Hora de chuva Estrada Só de pedrada Só de pedrada Criva! Ai! Ai! Vem começar Vem para a gente do ar de bicho Atitude! Atitude! Vem começar E começa, tá? Ei, ei, ei! Estivei outro bode! Estivei outro bode! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vamos! E começa! E começa! Vamos, vamos! Aí! Não tem nem garrafa na minha boca de nada, mas não tem nem garrafa! Vem, olha! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Ei! Vai! É, tcham! Vai! Segura! Sia! Tcham! Ahah! Segura! Tcham! Ré! Tcham! 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 Igualjulín! Ei! E aí E aí E aí E aí E aí Não tem nada Meio pra churri E aí 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 Cá, 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 há há! O que está aqui? Tá aí, desde que ele najeitou! E aí, que me dá um look? Bem tira, bem tira! Bem tira, bem tira! Take me down Bem desculpa Pera, muita desculpa Vai, muito bom Vai, muito bom Vai, pequena Três Pra, 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 pra Aí Vai, já Vai Vai, já O que é isso? E aí 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 Subireta, subireta Brincador Pinta na perna Última estrada Pinta na perna Pente 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 Número da imagem Pente Só do ar Pente 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 Vai, 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 vai! E o batizete! A-A-A! Isso é progirna! A-A-A! 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 Calante! Toma! E o batizete! É isso, DJ! 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 É isso aí! Toma, Fabel!